O CISCONCAM, Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região de Campo Morão, que congrega 25 municípios, realizou a eleição para a escolha do novo presidente. O prefeito reeleito de Moreira Salles, Rafael Bolach, foi candidato único e aclamado por todos como presidente para o Bienio 2021-2022. A responsabilidade é muito grande liderar um grupo de 25 prefeitos da região. O consórcio que é de fundamental importância, que presta bons serviços não só para Campo Morão, mas para os 25 municípios. E é a sensação de que temos muito trabalho pela frente. Fortalecer esse consórcio e unir os prefeitos, com a ajuda do Governo do Estado e do Governo Federal, será fundamental importância para que a gente possa prestar bons serviços. Esse apoio de todos os prefeitos presentes nesta eleição, isso é de fundamental importância para que o senhor possa fazer um grande trabalho. Agora você tem um desafio, porque o Carlos Cachão deixou um legado muito legal, que é o trabalho que ele realizou nesses quatro anos. Com certeza, o Cachão é uma liderança política expressiva, nos inspiraremos na gestão que foi realizada nesses quatro anos que eu pude acompanhar como prefeito, à frente do consórcio de saúde e nós continuaremos esse trabalho forte, sólido, de união em prol da saúde da região. Também após a eleição, o atual presidente Carlos Cachão, que é prefeito de Corumbata e do Sul, fez prestação de contas. Eu me sinto, sim, realizado pelo trabalho que a gente fez, durante esses quatro anos. Inclusive o mandato é dois anos, eu fiz os dois primeiros anos, depois eu fui eleito de novo, reeleito por aclamação. Então foi fruto do trabalho que a gente fez, sempre buscando um trabalho em prol da nossa população da CONCAM. O que o senhor gostaria de fazer que você não conseguiu nessa sua gestão por dois mandatos? Ah, se a gente for numerar, tem várias coisas, né, que até ficou ainda, né, que isso aí é uma sequência de trabalho, né. Mas assim, o que foi da minha parte que eu pude fazer, a gente fez o melhor possível, né. E agora, assim, uma das coisas que a gente queria ter feito foi a nova sede, né, mas infelizmente, por essa pandemia, não foi possível. Mas está em andamento, né, e eu tenho certeza que vai concretizar essa nova sede para a nossa região. Agora, presidente, sem apoio de todos os prefeitos seria impossível, né? Sim, com certeza. O presidente é só uma figura, o Leão do Zer, né, o que manda mesmo é todos os prefeitos, né. É uma assembleia de prefeitos, né. Então é importante a participação de todos, nas reuniões principalmente, né. Que tenha um consenso ali, né, para as coisas andarem bem.